Saúde, força e luz. Estamos conversando com o Marcos e ele tocou num assunto extremamente importante que é um mito, é um mito, eu como professor de história posso dizê-lo, é um mito de que a máquina rouba o emprego dos seres humanos. Por que ela não rouba? Quando surgiram esses novos computadores, nos anos 90, sumiu, 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 ou sumiram, surgiram 80 tipos de empregos, mas graças à máquina surgiram 80 mil novos empregos. Agora, qual é o problema? E aí é a educação que tem que resolver. É o despreparo da pessoa que quer passar a vida inteira no mesmo serviço. Quando eu era moleque, você se aposentar fazendo a mesma coisa, nossa, você era um maravilhoso, 50 anos num banco batendo carimbo. Hoje é sinal de incompetência. Um jovem como você já passou por 20 empregos, no mínimo. É isso, porque você não é um acomodado. Você não quer, você podia ganhar a sua vida. Ah, sou neto do Maciel, sou Oliveira, pronto, não preciso fazer mais nada. Não preciso fazer mais nada. O que meu pai, o meu avô, a minha mãe acumulou, eu vou tomar cerveja e vou ficar de boa. Não, não é assim. Então, essa regra de três precisa ser resolvida com o Estado. Não é papel do capitalista, é papel do Estado, de formar o menino, de mostrar para ele, ó, eu trabalho numa escola que tem aula agora de economia doméstica. O menino precisa saber quanto é que o pai paga de um quilo de batata, quanto é que aquilo pesa, quantas horas ele trabalha ou quantos segundos ele tem que trabalhar para comprar uma batata para eu comer. Uma batata gostosa, por exemplo, deliciosa do McDonald's. Quanto custa, impacta no salário do meu pai? Quantas vezes eu posso ir por semana nisso? Que é esse empreendedorismo do dia a dia, de saber das minhas contas, de fazer meu Excel lá, ó, quanto que eu gasto de café? Quanto que eu gasto disso, daquilo? Então, os empregos, eles são criados. E eu costumo dizer uma coisa muito forte. Se não fosse um herói chamado Henry Ford, pobre, pobre, não teria carro. É a invenção do Fordismo que transforma um carro que custava 2 mil dólares. Ah, a pessoa desavisada fala assim, 2 mil dólares não é nada. Na época em que ele criou, um trabalhador ganhava por dia 5 centavos de dólar. Quando ele iria comprar um carro de 2 mil dólares? O Fordismo baixou o preço do carro de 2 mil dólares para 300 dólares. E aí, a genialidade do Ford. O meu funcionário vai comprar o carro no qual ele trabalha. Então, é um mito espalhado que tecnologia tira emprego. E o que você falou? Que, aliás, vou te falar uma coisa. O Aristóteles, o grande... Aristóteles não. O... opa. É, o Aristóteles. Quando perguntaram para ele, quando vai acabar a escravidão? Ele disse, há 25 séculos atrás, quando as máquinas fizerem o serviço do ser humano. Então, os trabalhos horrorosos, que não dignificam, eles estão sendo abandonados. Hoje, o cortador de cana não corta mais cana. E está passando fome? Não, ele foi estudar. Ele está trabalhando. É a tecnologia resolvendo e não atrapalhando a vida do ser humano. Agora, se você não quer estudar, se você não quer ser empreendedor, se você não quer trabalhar, você não vai ter emprego. Por quê? Porque esse emprego indigno está lá na China. Ninguém vai ganhar tão pouco quanto um chinês. Um chinês, hoje, a China tem 10 salários mínimos. Cada canta tem um salário mínimo. O mais alto, no nosso dinheiro, são 300 reais. E o cara trabalha 17 horas. Chega para qualquer brasileiro e fala assim, trabalhe 17 horas para ganhar 300 reais. Então, esse trabalho, esse emprego tem que ir para a China, porque eles aguentam. Eles estão começando. Aqui não. Aqui, nós já queremos 1.040 reais que o pessoal aí agora vai subir. Já reclama por isso? Por 8 horas de trabalho. Por quê? Porque aqui nós temos essa opção. Mas, é a tecnologia que está permitindo isso. Sim. Eu falo que assim, a tecnologia não tem como a gente optar por adotar ou não. Na verdade, a tecnologia é uma avalanche morra abaixo. Você não tem como optar. Ou você usa ou você usa. Ou você usa no início ou você acaba usando no fim, mas você vai acabar usando. Não tem como não utilizar. E a gente fala, a gente já passou por vários processos de tecnologia. Processo de industrialização, máquinas a vapor, etc. E a humanidade continuou. Então, assim, as pessoas foram realocadas, foram ajustadas. Então, assim, isso é o processo que a gente está vivendo. De realmente a tecnologia vindo, ocupando. Por quê? A tecnologia é feita para isso, realmente. Trabalhos repetitivos, trabalhos precisos, trabalhos que não têm descanso, etc. Ou seja, um robô trabalha lá 24 horas por dia, não precisa de assistência médica. Não fala para o robô. Você vai entrar numa mina e é muito possível que ela vai explodir. O robô entra, porque ele não pensa. Você não entra. E ele não precisa se associar nem ao sindicato também para fazer greve, nada disso. Ou seja, um robô está lá para trabalhar. Então, assim, é muito nesse sentido. Acho que a humanidade não para com isso. O que o senhor apontou bem, a tecnologia cria novos empregos também. Porque agora, imagina a tecnologia agora das mídias sociais e tal. Quantos empregos foram criados, né? De pessoas que criam mídia social, youtubers e tal. Isso não existia há um tempo atrás. Esse programa. Então, assim, a tecnologia, sim, ela veio para ficar. Não tem como a gente não adotar ela em algum momento. Falar, olha, vamos parar a tecnologia porque ela vai acabar com os empregos. Não é impossível, tá? Ela vai vir, realmente. Você vai ter que se adaptar, né? Mas as pessoas, como o professor falou, realmente, cortador de campo, por exemplo, teve que se profissionalizar, fazer um curso de técnico ou achar uma outra área. Então, assim, as coisas continuam acontecendo quando, desde os primórdios, isso vem acontecendo, né? Então, o mundo não para. O que a gente precisa, realmente, é entender que parar de reclamar, primeiro, né? Que a tecnologia roubou meu emprego, diminuiu o emprego por causa de tecnologia. Não. A gente tem que entender o que é a tecnologia e como a gente pode usar ela para, realmente, se aperfeiçoar, melhorar. Hoje, a gente fala que o acesso à informação, né? A quantidade de cursos, de faculdade, inclusive faculdade de fora, que a gente tem, de curso que as pessoas podem fazer da sua casa, online, gratuito. É impressionante a quantidade de informação que a gente tem. Então, ninguém pode reclamar que a gente não tem acesso, né? Acesso à informação, a gente tem. Pode ser que a gente não saiba onde procurar, a gente não sabe como fazer, mas o que o acesso está aí, está. Tem milhares e milhares e milhares, tanto internamente, né? De prefeitura, de SEBRAE, de coisas regionais. De amigos. Você pergunta para um amigo. Como? Tanto de coisas regionais. Eu assisti de Google. Como é que eu faço isso? Quando coisas mundiais, né? A gente tem faculdades do MIT, fornecendo curso gratuito, online. Ou seja, a tecnologia está aí, então você tem que se apropriar disso, né? Desse benefício que eu falei. Você, com acesso à internet e ao computador, você consegue consumir isso, né? Então, vamos parar de ficar reclamando que vai perder o emprego e tal. É, que não adianta nada. Que não adianta, porque ela vai vir mesmo e vamos usar ela no nosso favor, né? Acho que é um pouco nesse sentido. Com certeza. E aí, nós podemos emendar, naquilo que você estava falando, na nossa cidade, trabalhar com biotecnologia. As chances disso, por favor. Exato. Então, assim, o setor, né? A gente brinca um pouco que o setor de bioenergia, ele... E o agrícola, no geral, no Brasil, ele é muito inovador. Tem muita tecnologia. Agora, recentemente, testando máquinas colhedoras autônomas, sem o cara precisar mexer na máquina, ela automaticamente faz a colheita e segue o traçado planejado. Tem uns sensores que fazem a adubação da planta só precisa. Então, ele passa durante a colheita, verifica aquela planta que está com mais dificuldade por imagem e aduba só aquilo. Então, é a economia que isso traz. Então, potencialidade disso. Existe muita inovação no setor agro e no setor de bioenergia, trazendo para o sertãozinho. Mas, ainda, é um setor que está muito no modelo de... A gente chama de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, né? Que é o quê? São centros de pesquisa, de instituições de ensino ou de grandes empresas, laboratórios caríssimos com os equipamentos. Ou seja, são processos que não são simples, né? Que as pessoas não tenham acesso. Então, a gente estava conversando nesse evento que a gente fez voltado para a cana, né? O Canatom, que é um hackathon voltado para a cana, com o pessoal da Embrapa. Olha, a gente desenvolve por 10 anos uma variedade de cana, né? Então, e o Brasil, por incrível que pareça, né? É referência mundial no setor de bioenergia. E, às vezes, a gente não sabe e não mostra... As pessoas não sabem disso. O Brasil é líder mundial em tecnologia de bioenergia, principalmente. Além de a gente ter uma matriz mais pura do mundo, né? Com hidrelétricas e outras energias solares que estão crescendo muito. A gente tem mais de 40% na matriz... E álcool, né? Na matriz energética brasileira, mais de 40%. No mundo é 15%. Ou seja, o Brasil é um dos maiores consumidores de energias renováveis do mundo. Mas, especificamente em bioenergia, é o maior produtor de tecnologia em bioenergia. Tanto que a gente exporta as variedades de cana que existem no mundo, são desenvolvidas no Brasil, né? E a gente existe variedades de vários tipos, né? Para um solo mais arenoso, para um solo mais no brejo, para uma variedade que é para desenvolver... De vez ter mais caldo para produzir açúcar, ela tem mais bagaço, mais fibra para produzir energia na queima. Existem diversas variedades. Isso é desenvolvido no Brasil e exportado para o mundo, né? Então, às vezes, a gente não sabe e não se dá essa noção. E esse trabalho nosso que a gente tem feito é muito nesse sentido. Mas, voltando para a pergunta, que o setor é muito tecnológico. Sim, existem drones, existem várias tecnologias autônomas, como eu falei. Mas estão ainda muito no modelo de P&D, né? Ou seja, de pesquisa e desenvolvimento. Centros de pesquisa, empresas ou laboratórios grandes multinacionais que precisam de um grande investimento. O que a gente tem mostrado é que isso é legal, é muito importante, mas não é a única forma. Existe uma outra forma de se fazer isso? Com startups, que é isso que a gente está falando. Então, um jovem, num fim de semana, ele consegue trabalhar, desenvolver uma nova solução. Ou seja, uma plataforma de comercialização de bagaço ou de insumo. Uma plataforma com inteligência artificial para detectar o melhor posicionamento da colheita. Ou seja, usar a tecnologia para levar a inovação para esse setor. Então, o nosso trabalho muito é nesse sentido. Fazer o trabalho de conexão, como um hub de inovação. De conexão do que já existe nos centros de pesquisa, nas instituições de ensino, nas grandes empresas. E conectar isso com as pessoas que têm ideias, os jovens que estão saindo das faculdades. Ou pessoas que têm ideias. A gente tem conversado com pessoas, por exemplo, da universidade, que têm ideias engavetadas há 40 anos e não conseguem tirar isso do papel. Então, é muito trabalho de entender isso e trazer isso para uma metodologia de startup. Um case importante, a gente pegou um case recente agora, onde a gente tinha um empreendedor que trabalha há mais de 20 anos com cana, com colheita, CCT, corte, colheita e cana e transporte. Trabalha há mais de 20 anos. E ele identificou nessas consultorias, nesse trabalho, os próprios clientes falando para ele. A gente precisa de uma metodologia mais inteligente para fazer isso. Eu não posso ficar com o meu frentista de colheita lá, ele olhando e tentando entender onde ele acha que é melhor posicionar, por exemplo, o transbordo de colheita. Isso está muito no feeling, que é um pouco o que a gente falou. O setor ainda é muito no feeling, das pessoas que trabalham há muito tempo. E isso, quando você pega uma pessoa que são, contar nos dedos, pessoas que têm 40 anos de vivência no setor, a pessoa que está entrando no setor, que está começando em uma usina, ou que está há algum tempo na usina, ela não tem esse feeling ainda de vivência. Isso é muito difícil de conseguir. E aí, às vezes, ela posiciona, por exemplo, pegando nesse caso do transbordo, ela posiciona o transbordo num local, que às vezes gera mais manobra na colheitadeira. Tem um conceito aí de que a linha, o talhão, a linha de colheita, quanto mais longa, mais benéfica é. Mas, na verdade, não é. Muitas vezes, ela é ao contrário. Ela é maléfica, porque quanto mais ele anda, mais distância ele tem que voltar ao transbordo para carregar a carreta. Então, existe agora, a gente, por exemplo, apoia um empreendedor que estava com uma ideia, já de desenvolver essa solução, de como criar isso. Ele criou um software. E aí, um software que ele pensou em vender o software. Olha, eu criei um software aqui com inteligência artificial, com cálculos de logística e de georreferenciamento para posicionar esse transbordo. Então, olha, não é mais no achismo. É com ciência. É com cálculo matemático. É com inteligência artificial. A gente vai calcular o custo da colheitadeira, o custo do transbordo, quantas manobras ela precisa fazer para posicionar isso. Então, não é mais no feeling. Vamos trazer a tecnologia. Então, é trazer a tecnologia para o setor. E aí, esse empreendedor, ele tinha a ideia de vender, comercializar. E a gente mostrou para ele, empreendedor, legal a solução, mas venda de software, vender uma vez e vender para uma empresa só grande, não é um modelo de startup. Por quê? Você limita. A startup é feita para ser democrática, para atender muitas pessoas e ser escalável. Ou seja, atender o Brasil todo, o mundo todo. E com você, com a sua consultoria, você vendendo usina por usina, projeto por projeto, você não vai conseguir isso. Então, vamos transformar nisso numa plataforma que a gente chama de SaaS, que é Software as a Service. Ou seja, uma plataforma onde a usina ou produtor rural, ele submete um mapa pela quantidade de área que ele quer otimizar. Então, se ele quer 100 hectares, ele otimiza 100 hectares. Se ele quer 1 milhão de hectares, ele otimiza 1 milhão de hectares. Então, ele submete isso para a plataforma. A plataforma, com inteligência artificial, com todo o conhecimento lá do empreendedor, ele faz a otimização desses pátios de transbordo, onde tem que posicionar, quais as linhas e tudo mais. E aí, ele devolve para o cliente um serviço, de vez vender um software. Ele vendeu um serviço. Então, que serviço que ele vendeu? De otimização. Ele não está vendendo mais software. Isso é o modelo de startup. O modelo de, antigamente, a gente tinha, eu vendo o software, te pago, sei lá, 50 mil reais e você usa. Só que, muitas vezes, esse software, ele fica subutilizado. Quando é que eu vou precisar usar? Às vezes, eu uso só quando eu tenho o processo de colheita, quando eu vou reformar um talhão, etc. No modelo SaaS Service, que a gente chama, que é o modelo como serviço, quando o empreendedor precisa, ele demanda. E paga só por aquilo. Quando ele não precisa, ele não paga nada. Então, ele não tem aquele ativo já dentro da empresa. Então, a metodologia que a gente mostrou para o empreendedor, que é o modelo de startup. Que as pessoas não têm essa ideia. Que é o quê? Eu ofereço um serviço. Eu não ofereço mais o software de otimização. Eu ofereço o serviço de otimização. Você me manda o seu problema, seu mapa, do seu talhão, de como que estão os seus pátios. Você submete. Eu recebo isso, faço otimização e te devolvo isso otimizado. Então, esse é o modelo de startup. E é essa visão que a gente tem trazido para o setor de bioenergia. Então, a gente fundou o Bioenergy Hub, que é um centro de inovação referência mundial em Sertãozinho. Com sede em Sertãozinho, para ser referência mundial em startup. De trazer essa tecnologia de startup, junto com o que o setor já tem de conhecimento. Então, não é jogar fora o que o setor já produziu. Mas, sei lá, 50, 100, 80 anos que o Sertãozinho produz cana e etc. Não é jogar fora. É trazer esse conhecimento dessa vivência e trazer isso com um modelo mais novo. De como melhorar. E não deixar só no feeling, no sentimento, naquele profissional que tem muitos anos. Porque o setor de bioenergia, de cana e de açúcar, é um setor que as margens são muito curtas. Por quê? Primeiro atrelado, muitas vezes, ao dólar. Muitas vezes, ao petróleo. Os custos fixos de coleta, etc., do agro, é muito alto. Então, as margens são muito curtas. Quando você deixa no feeling da pessoa, se ela é uma pessoa que tem muito conhecimento, pode ser que ela acerte, mas pode ser que ela erre. E quando ela erra, as safras, duas, três, quatro, sei lá, quantas safras para recuperar. Então, o que a gente tem mostrado é que a tecnologia pode ajudar esse setor e esses empreendedores. com ciência, com tecnologia de um tiro mais curto, que a gente fala, de uma startup. Essa startup a gente levou três meses para pôr no ar. Então, assim, você não precisou ter dez anos. Você não precisou ir. Uma startup a gente cria muito rápido. Então, não que são coisas simples, mas são coisas que a gente consegue caminhar. Por quê? Agora, essa startup que está no mercado, ela pode fazer naqueles ajustes que eu disse. Ela já está no mercado. Então, agora ela começa a receber os mapas. Ela usa uma tecnologia mais inovadora que existe no mundo, que é a inteligência artificial. Então, quanto mais mapas ela recebe, mais inteligente ela fica. Então, quanto mais mapas ela processa, existe o machine learning, uma tecnologia no aprendizado de máquina. Quanto mais mapas ela recebe, ela entende aquele mapa e ela vai se aperfeiçoando e vai cada vez mais otimizando. Então, esse é muito o trabalho que a gente tem feito. De trazer a tecnologia, realmente, tecnologia da informação, ciência de dados, essa coisa de tecnologia, com a tecnologia já existente, de drones, de tecnologia de plantação, etc. É fazer uma união. Então, não é uma melhor, outra pior. É só, são coisas diferentes que unidas podem potencializar em muito o setor. A gente tem visto aí uma demanda crescente cada vez mais por etanol e por bioenergia, tanto pelo crescimento populacional, que está demandando cada vez mais energia, mas também pelos impactos ambientais que o carbono lá do petróleo, das energias estão produzindo. Isso está produzindo e demandando cada vez mais. Então, o papel que a gente tem feito com o Bioenergy Hub é falar, gente, Sertãozinho, setor, nós somos referências mundiais. Vamos assumir esse protagonismo? A gente tem os maiores professores, a gente tem um curso aqui em Sertãozinho, que se chama MTA, que é referência mundial no setor de bioenergia. As pessoas, antigamente, era só físico em Sertãozinho a cada 15 dias. Agora, inaugurou no modo online. Então, é isso. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Vamos trazer isso para o Brasil todo. Então, um cara lá do Nordeste, que é um polo produtor importante de bioenergia, de cana-de-açúcar. Cara, como que esse cara vinha cada 15 dias para o Sertãozinho? E agora, no modo de pandemia? Que jeito que vem? Não vem. Então, assim, o modo online possibilitou isso. Então, assim, tem todos os problemas no modo online, mas também tem os benefícios. Então, a gente tem que olhar sempre o copo meio cheio. Vamos olhar o copo meio cheio. A tecnologia permitiu isso, que a gente traga pessoas de outros setores, por exemplo, do Nordeste, para participar do MTA, Então, o MTA está participando pessoas do Brasil todo. E a ideia é levar esse conhecimento para o mundo. Porque, como eu falei, nós somos referências mundiais em tecnologia e em bioenergia. E pior, né? Os profissionais, eles estão ficando velhos, eles estão morrendo, eles estão deixando aí o seu conhecimento sem um legado. Então, o nosso papel é muito trazer isso. Conectar o que já existe, conectar os professores que estão aí há muitos anos, conectar as empresas que estão aí há muito tempo, trabalhando e dedicando ao setor, mas também trazer esse perfil novo, de tecnologia, de inovação, de startup para esse setor. E a gente tem, hoje, trabalhando com 10 startups. A gente tem 10 startups sendo aceleradas no processo. No processo do Canaton, que foi um evento que a gente fez junto com a Fena Sucro, a gente teve 700 pessoas do Brasil participando. E de lá saíram 18 pessoas. A gente fala que é um processo seletivo na prática. Porque você põe 700 pessoas trabalhando em 3 dias, de sexta a domingo, 24 horas. Você tem que trabalhar com pessoas que você não conhece, você nunca viu, você forma equipe, são equipes de 5 pessoas. Então, a gente tem lá pessoas, um cara de marketing, que às vezes nem conhece bioenergia, que eu falei, um cara de financeiro, do saúde ou da outro setor. Um cara de tecnologia, um desenvolvedor. Um cara do setor, a gente teve, por incrível que pareça, diretores de usina participando do evento, querendo entender, participando de equipes durante o evento, estão participando lá realmente. A gente teve, por incrível que pareça, uma média que geralmente é de 18 a 35 anos. Nesse evento, a gente teve há mais de 45 anos. Ou seja, a gente conseguiu unir jovens com pessoas que já estavam no setor há muito tempo, professores, pessoas do setor, mentores e profissionais da área, realmente, como diretores de usina, unir, fazer uma miscigenação nesse evento. E aí a gente conseguiu, em três dias de evento, trazer 18 soluções. A gente fez, lógico, como eu falei, startup, ela não cria nada. Então, vou fazer um evento aqui para criar ideias. Não. Que ideias? A gente fez um trabalho prévio com o setor. A gente reuniu mais de 30 instituições do setor, desde o Ministério da Minas e Energia, Ministério da Agricultura, Embrapa, Biogás, Seize, a própria Afinassucro e várias outras instituições, fizemos um trabalho antes do evento. Por quê? Porque a startup, ela só é startup quando ela resolve um problema que existe. Eu não vou criar uma ideia da minha cabeça aqui fantasiosa de um problema que não existe. Isso não é startup. A startup, ela precisa resolver um problema que existe. Então, a gente foi atrás do setor. A gente fez um trabalho de quatro meses do setor usina por usina. Como que vocês, qual é o problema que vocês têm? Qual é a dificuldade que vocês têm que a gente poderia resolver? E a gente chegou em três pilares. O de gestão, um de produtividade e um de novos mercados. Com a pandemia, surgiu novos mercados. Até de álcool em gel, de pessoas usando álcool em gel de outra forma, com glicerinado, etc. Para já hidratar a mão, etc. Então, assim, a gente fez esses três pilares que a gente identificou de dificuldades. E aí, a gente propôs para 700 pessoas desenvolver soluções. Durante três dias. E assim, não é assim. O hackathon, o evento, não é assim. Joga o problema e deixa as pessoas lá. A gente tinha as pessoas, mas tinha os mentores especialistas da área. A gente tinha mais de 150 mentores apoiando essas pessoas. Porque, como eu falei, tinha pessoas que não conheciam o pé de cana. Mas ela conhecia, às vezes, um setor financeiro. Ela conhecia um outro setor que tinha uma solução que muitas vezes era aderente ao setor. Então, essa miscigenação de pessoas olhando o mesmo setor com um problema específico, com uma vivência, até com idade diferente, que trouxe 18 soluções. A gente teve... Tivemos 18 soluções no final, sendo desenvolvidas lá nos três dias. E, lógico, nos três dias, ninguém sai com o produto pronto. Era exigir demais. E no hackathon, a gente não exige. A gente exige ideias, propostas. E, dessas 18, a gente tem oito ideias sendo apoiadas pelo Bioenergy Hub para levar para o mercado e entregar para aquelas empresas que falaram que tinham uma dor. Então, esse é o círculo vicioso, virtuoso, onde a gente traz uma dor num setor. Trouxe no fim de semana que não precisou se investir quase nada. As pessoas realmente não pagaram nada no evento. A gente tinha alguns patrocinadores, pessoas apoiando. mas essas pessoas conseguiram lá trabalhar num projeto e desenvolveram uma solução. E agora ficou a cargo das pessoas é desenvolver uma startup, uma empresa realmente. E aí, estruturando isso, a gente, como eu falei, entregou uma solução semana passada, que é essa de otimização de transbordo para o mercado já, que já está operando e tal. E a gente tem mais sete empresas aí para, no gatilho, a gente estruturando, explicando para eles o que é, mentorando, conectando ele com especialistas do setor para entender, para resolver aqueles problemas que a gente apontou lá atrás. Então, isso que a tecnologia permite. Então, é isso que a gente tem feito. É realmente entender uma dor e ir atrás de quem pode solucionar. Com tecnologia, de uma forma, sem precisar, se eu falasse, olha, preciso do investimento do laboratório para trazer essas pessoas para resolver esse problema. Quando que eu ia conseguir? Muito difícil. Então, a gente resolveu com tecnologia, com tecnologia da informação, com computador, cada um remotamente, inclusive, as pessoas sem se conhecer. Lógico que a gente tinha várias dinâmicas ali para manter essas pessoas, porque online é difícil você ficar três dias. Então, a gente teve, por exemplo, só para você ter uma ideia, a gente teve DJ de madrugada para o pessoal ficar programando lá, desenvolvendo e trabalhando. No final, a gente teve banda, a gente teve distribuição de pizza. Olha só. A gente fez uma parceria com uma empresa de cupom e a gente distribuiu pizza dentro do evento, ou seja, eu dava um cupom para o cara que estava lá em Belém do Pará e ele comprava a pizza lá do seu local. Então, a gente fez uma coisa inovadora, trazendo uma experiência que é só física, a gente se levou isso para o online. E a gente conseguiu trazer e criar soluções, porque é um processo seletivo. Como eu falei, 700 pessoas, as 700 pessoas não ficam até o fim. Ele é um processo seletivo mesmo. A gente teve 150, 200 pessoas no final trabalhando. E é normal isso, porque nem todo mundo estava pronto para passar um fim de semana e o Hackathon é muito legal porque a gente detecta as pessoas que têm um perfil empreendedor. Porque no processo do Hackathon, é legal que a gente simula um processo de criação de startup. Primeiro, o primeiro processo do Hackathon é o processo de formação de equipe. Então, a gente tem 700 inscritos e a pessoa, ela precisa de 5 pessoas na sua equipe para trabalhar. Mas como que eu acho? Vou ter que formar uma equipe. E qual que é o processo de uma empresa quando vai abrir? Eu preciso ter alguém para trabalhar na empresa sozinha, eu não faço. Então, ela tem o processo de seleção, de encontrar os profissionais. Então, isso ela faz durante o processo do Hackathon. depois disso, ela faz o processo de, quem chama, de validação. Ou seja, eu tive uma ideia, legal. Mas espera aí, essa ideia, ela está resolvendo o problema de alguém ou é só uma ideia fantasiosa da minha cabeça? Então, a gente faz para que as pessoas identifiquem qual o problema que ela está resolvendo. Porque startup que não resolve problema não é startup. Startup que eu tive uma ideia fantasiosa que maravilhosa e ela não resolve o problema de ninguém, ela vai morrer. Porque ela não vai ter quem comprar, ela não vai ter cliente. Então, a gente faz o processo de validação. Então, as pessoas durante o Hackathon, elas têm que validar. E aí, tem várias formas de fazer, junto com mentorias, palestras que a gente dá. Depois de validar, o que elas têm que fazer? Elas têm que fazer o processo que a gente chama de ideação. Espera aí, eu já entendi qual que é o problema. Agora, eu vou entender qual que é a solução que eu posso criar. E aí, cada um dá uma ideia mais mirabolante que a outra até que as ideias ruins vão sendo eliminadas, as impossíveis de se criar vão sendo eliminadas, até que sobram as ideias possíveis de ser criadas naquele momento. É o processo de ideação. Depois desse processo, a gente faz o processo de prototipação. O que é isso? A gente pega aquela ideia, que era só uma ideia, e vamos trazer isso para o mundo real. Espera aí, vai ser um aplicativo, vai ser uma plataforma, vai ser um hardware, vai ser um equipamento. O que vai ser? Traz isso para o mundo real, que é o processo que a gente chama de prototipação, ou seja, criar uma casca daquilo. Porque, como eu falei, isso tudo acontece da sexta até o domingo. Tudo isso que eles têm que fazer. E aí, no processo, depois que fez a prototipação, eles vão para o processo de entrega, ou seja, eu criei um protótipo, beleza. Mas qual que é o meu processo de negócio? Eu vou vender a licença por usuário, eu vou vender por hectare, quem que é o meu cliente, é o usuário, é a usina, é o prestador de serviço. Então, entender o modelo de negócio. A gente orienta eles para entender esse modelo de negócio, porque a empresa precisa de tudo isso. Então, a gente criou um processo que a gente estrutura isso em três dias, para que a pessoa entenda. Então, ela passa num processo seletivo de criação de uma empresa durante três dias. Então, ela entende o processo todo, e ao final, ela apresenta para uma banca essa solução. uma banca de especialistas. Então, a gente teve pessoas de várias áreas, dos patrocinadores, da Zeg, da Microsoft, que foi parceira do evento. A própria John Deere patrocinou e participou da banca. Então, essas grandes empresas participaram olhando. Olha, espera aí, o que desenvolveram nesses três dias? Deixa eu ver se é interessante. E essas próprias empresas e os pesquisadores das empresas também pontuaram e deram voto lá para as empresas. E aí, saíram três vencedores. E, por incrível, dos três vencedores, apenas um está continuando no processo de aceleração. Então, a gente fala que o processo criativo do Hackathon, ele cria muitas ideias, mas se após o evento, na segunda-feira, quando encerra o evento, se não tem um apoio para esses empreendedores, as ideias morrem. Porque o empreendedor sozinho, só com aquela ideia, ele não consegue. Ele não consegue conectar com o mentor, ele não consegue conectar com o investidor, ele não consegue conectar com uma pessoa para desenvolver o software, que às vezes é um software, ou um hardware. Então, ele não consegue. O nosso trabalho no By Energy Hub é apoiar esses empreendedores que têm ideias, mentorando eles, falando, primeiro, o que é uma startup? Qual é o modelo de negócio que funciona nesse startup? Não é vender um software e ficar 10 anos vendendo o mesmo software. Não é assim, startup. Então, quais são os modelos que funcionam? Conectar esse empreendedor com especialistas da área. Então, pegar um professor especialista de uma área de, sei lá, de fermentação, ir numa empresa, numa usina, falar, olha, precisamos fazer um teste aqui. Conectar. Então, o Hub, como o próprio nome diz, ele é um conector. Ele recebe a demanda e ele conecta. Então, esse é muito trabalho que a gente está fazendo de conectar empreendedores, empresas, instituições de ensino, inclusive o poder público, para entender esse modelo e para estar alinhado com isso tudo. Então, é isso que a gente chama de ecossistema, de criar um ecossistema todo em volta do setor de inovação. Porque se o sistema de inovação não tiver um ecossistema, a gente não consegue, porque uma startup, ela precisa, primeiro, de empreendedor. Então, se a gente não tiver formação de empreendedor, não tem startup. Segundo, ela precisa de profissionais para trabalhar na startup. Ela precisa de um cara de marketing, ela precisa de um cara de negócio, ela precisa de um cara de desenvolvimento. Ou seja, ela precisa de profissionais para trabalhar. Então, precisa da formação das instituições de ensino. Ela precisa das empresas demandarem soluções. Porque, às vezes, o empreendedor está lá, ele não tem uma ideia, ele não tem uma dor para resolver. Quem tem a dor é a empresa. Então, a empresa precisa se posicionar e falar, olha, eu tenho uma dificuldade, vamos melhorar o processo de caldeira, vamos melhorar o processo de fermentação, vamos melhorar o processo. Então, eu preciso disso. A gente precisa da conexão da empresa também. E mais, a gente precisa dos profissionais, prestadores de serviço. Uma startup, diferente de uma empresa tradicional, ela não tem um modelo tradicional. Então, por exemplo, um advogado, um contrato social de uma startup. Não é um contrato social tradicional. É um contrato social específico para a startup. Então, ela precisa realmente de um profissional de contabilidade. Então, a SOR, é toda uma criação de um ecossistema. Não é um processo isolado. A gente fala que inovação se faz com vários agentes de inovação e unindo, conectando todos esses profissionais, essas entidades que realmente potencializam. Beleza, Marcos. Muito obrigado. Você deu uma aula para a gente. Foi uma maravilha. Valeu. Obrigado, professor. Obrigado, professor.